Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar pra vocês e dar a nossa opinião do porquê a Jennie do Blackpink sofre tanto hate. Gente, é uma coisa que todo mundo deve saber, apesar de ela ser uma das mais famosas do Blackpink, que ser a mais famosa e uma das idols mais famosas da Coreia intimamente, o peso do hate é igualmente grande. A gente vai explicar porquê que a gente acha que isso acontece, se é passivo disso mesmo, se é certo as pessoas jogarem hate nela ou não. Então, fica aí até o final pra você saber a nossa opinião. E como todo mundo sabe, ela é a main rapper do Blackpink, além dela ser a main rapper, uma das figuras mais famosas do grupo, ela ainda é capa de várias revistas femininas e garota propaganda de várias empresas, como Adidas, Chanel. Ou seja, ela é uma figura muito vista na Coreia. Ela é uma mina de ouro, ela é uma mina de ouro pra publicidade, né? Ela é tipo publicidade queen. Tudo que ela encosta, vende. Ela tem um rosto muito comercial, ela parece em tudo quanto é publicidade. Ela é considerada das meninas do Blackpink, a que mais faz campanha publicitária. Vai além do Blackpink, a famosa delas. Mas esse status todo não vem sem a contrapartida do hate, né, gente? Seja pelo fato de que ela é a menina dentro do Blackpink que tem mais linhas, rola uma predileção ali, claro, da ID da empresa com ela. Tanto que ela foi a primeira a ganhar um solo, ela é sempre a que tem mais destaque nos MVs, as fãs reclamam que ela sempre tá a melhor vestida dentro das meninas, né? Os estádios parecem que prestam mais atenção nela, ela é sempre o centro das atenções. Ela é sempre o centro de tudo que o Blackpink faz. E pra completar, ela é uma pessoa que, como ela é muito famosa, ela é também uma figura muito controversa. Então ela já se envolveu em vários escândalos diferenciados na mídia. E a ID, como tem essa predileção de realmente eleger ela ali como a preferidinha e tal, entre aspas, sempre se prontifica muito a, tipo, ir atrás, calar a boca dos haters, tomar medidas legais, defender ela com unhas e dentes, coisas que eles não fazem nem dentro do Blackpink. Porque, por exemplo, ano passado, a Alisa, como você todo mundo deve saber, ela sofreu uma onda de hate sinistra, de xenofobia por ela ser talandesa. Nada. Eles não fizeram nada, absolutamente nada. Eles deixaram a menina continuar levando hate, tipo, pelo país que ela nasceu. Tipo, nada, nada, não fizeram nada. O ID sempre, né, sendo maravilhosa, não é mesmo, o ID? Isso é linda. E como a Nath já falou, ela já se envolveu em vários escândalos. E um deles sendo um rumor de que ela estava se envolvendo com o Ted, que é o produtor das meninas. Ele é dona da Black Label também. Exatamente. E, além disso, ela se envolveu em um dos casos, os maiores escândalos do ano passado, que foi quando os fãs estavam falando que ela estava preguiçosa. Pelos stages, ela não estava dançando direito, ela estava fazendo corpo mole. Então, o hate caiu em cima dela ano passado por causa disso. Se você não estava vivendo embaixo de uma pedra, provavelmente você viu, o vídeo deu mais de 4 milhões de visualizações, gente. Tipo, Jennie, Lazy Dancer, sabe? Exatamente. E, além disso, no início desse ano, teve o escândalo de namoro dela com o Kai. A gente também já fez um vídeo babadeiro nesse canal. Vai lá. Então, assim, ela já se envolveu com vários escândalos realmente dentro da... Dentro do Black Pink, ela é a figura mais polêmica, assim, né? Exato. O hate contra a Jennie é tão alto que tem até um vídeo no YouTube exclusivamente pra isso. Tipo, por que ira odiar a Jennie? E já tem mais de 3 milhões de visualizações. What the fuck, gente? Um vídeo feito pra odiar uma pessoa tem mais de 3 milhões de visualizações. O mundo é muito bom. O mundo... Tá certinho, galera? Vocês estão indo bem. Não tem que voltar, não. Deu nada errado, ó. Não. Agora que a gente já explicou pra vocês um pouco das polêmicas que a Jennie já se envolveu, com certeza eu já sabia de muitas delas. Vamos à nossa opinião, vamos aos fatos. Jennie, polêmica, prediletinha da YG, meio preguiçosa pra dançar, sofre muito hate. Tá certo isso que tá acontecendo com ela? Vamos dar uma opinião, né? Vamos falar sobre isso agora. A Jennie, gente, como todo mundo sabe, ela foi a que treinou das minhas do Black Pink, ela que treinou mais tempo. Ela largou tudo que ela conhecia aos 14 anos, porque ela morou muitos anos da vida dela na Nova Zelândia, ela não morava na Coreia, e ela largou tudo que ela conhecia, família, amigos, escola, cultura, pra voltar pra Coreia, pra tentar ser idol. Dentro da YG, que vocês sabem que é uma beleza, eles não atrasam comebacks, eles não enrolam nada. É tudo certinho. É tudo muito certinho dentro da YG. Então, cara, ela ficou oito anos e meio treinando pra debutar dentro do Black Pink. Sem a certeza de que ia debutar. Sem nenhuma certeza. Sem nenhuma certeza. É que, né, você tem que pensar uma coisa, existe o sistema hierárquico dentro da Coreia. Ela é a que treinou mais tempo, ela é a que tá ali por mais tempo. Nada mais justo é ela ter o primeiro solo. O problema não é a Jenny ter o primeiro solo. E a Jenny ter, tipo, muitas linhas. Ela até não é dançando pra cacete. Ela dança muito, ela é bonita, ela é excelente rapper, ela canta muito bem. Ela tem que cantar, ela tem que fazer os raps, ela tem que dançar, tem que fazer tudo mesmo. O problema não é as coisas que eles falam com a Jenny, é as coisas que eles não fazem com as outras. Essa é a questão. Não é o que a Jenny ganha, é o que as outras deixam de ganhar. Não ganha, exato. Porque até hoje a gente não tem nenhuma previsão de muitos solos. Tá arrepiada agora, tá arrepiado. E sobre os escândalos dela, gente? De namoro, namoro. Escândalos de namoro. Gente, ela é uma menina de 23 anos, vocês acham que ela não ia querer namorar? Sério mesmo? Sério mesmo, gente. E, tipo, o namoro dela com o Kai terminou basicamente por pressão, com certeza, da mídia, dos fãs e das empresas. Óbvio. Óbvio. E eles ficaram muito abalados com isso, principalmente ela, sabe? Tipo, todas as fancans que a gente consegue ver nos shows depois de que tudo isso aconteceu, ela claramente tinha chorado muito. Ela tava mal, ela tava abalada. E, cara, isso não é justo. Não é. Não é justo que isso aconteça com uma pessoa. A Jenny é conhecida na mídia como uma menina, tipo, muito bonita, muito gatinha, popular. Tipo, meio Regina George, assim, meio fria, meio bitch, assim, sabe? Cara, ela não poderia ser mais longe disso na vida real, cara. Tipo, se você pega threads no Twitter, se você para pra um pouco pra participar do fandom, conhecer cada uma das meninas, a identidade e a personalidade de cada um, você vai ver as coisas maravilhosas que a Jenny faz pelo fandom, cara. Ela já fez tanta coisa bonitinha. Infância, ela preparou, tipo, kit de máscara. Ela já pagou 30 mil won do bolso dela pra fãs que estavam esperando elas no comeback ali no Music Core, pra eles não ficarem sem comida. Ela é uma das mais atenciosas, uma das idols mais atenciosas. Sem sombra de dúvida, mas homem e mulher. Homem e mulher. Que eu já vi. Não tô zoando, gente. Ela é, tipo, aquela pessoa, tipo, mal compreendida mesmo. É de conhecimento geral que dentro do K-pop, as artistas não podem aceitar, tipo, comida em fansime, presente. Não é como eles trabalham, entendeu? E ela é a única que quebra essas regras todas. Ela aceita mesmo, mesmo que não seja aceita. Ela aceita, escondida, ela briga com os meninos, ela fala, eu vou pegar assim, deixa ele colocar isso na minha cabeça. Tem várias, ela pegando os presentes que ela não tinha que pegar, dela aceitando no fansime, que as fãs encostem nela, que os fãs encostem nela. Ela é uma das meninas mais queridas com os fãs dentro da Coreia, gente. E quem é Blink sabe muito bem disso. A gente sabe o quanto ela é incrível. Ela é muito fofa, ela é muito dedicada e ela é muito atenciosa. Ela é uma querida, ela é uma princesa mesmo. É uma princesa mesmo. Só um OBS aqui. Quando a Lisa sofreu esse hate gigantesco, xenofobia em massa, gente, num país inteiro, a Wajir não se pronunciou, os RP da Lisa, os produtores. A única que se pronunciou foi a Jenny, dentro de um show na Tailândia, e falou assim, gente, ela é muito importante pra nós, pode ficar tranquila que a gente vai cuidar bem dela. Quando era o papel da empresa, era o papel de uma outra pessoa fazer isso, a Jenny foi lá e se pronunciou pra defender uma amiga. Eu me identifico muito com a Jenny, pessoalmente falando, porque as pessoas têm uma ideia errada de mim. Porque eu sou muito brulhenta, eu sou muito assim e tal. Muita gente pensa que eu me acho, que eu sou muito confiante. Sendo que eu não poderia ser mais longe disso, eu tenho minhas inseguranças, eu sou uma pessoa muito carinhosa, muito mais que eu pareço ser dura, nervosa e tal. E a Jenny parece muito comigo. Quem a pessoa pública parece ser não é quem ela de fato é, sabe? Não mesmo, gente, não mesmo. Ela realmente não merece todo esse hate, gente. Olha pra ela e vê a pessoa incrível que ela é. E outra, todo aquele escândalo dela ser preguiçosa por conta das fancans e dos vídeos que ela aparecia dançando de mau jeito, basicamente. A gente não sabe o que aconteceu, gente. A gente não sabe o momento que ela estava passando. A gente não sabe que ela poderia estar passando por um momento difícil da vida dela. Não dá pra gente passar pano, porque é o trabalho dela, infelizmente. Ela realmente tem que estar sempre com um sorriso no rosto, sempre fazendo o disponível. De energizada, né? Exato, isso tem que sempre estar. Mas ela também é humana, gente. Então a gente tem que pensar que ninguém consegue manter o sorriso no rosto o tempo inteiro. E se você parar bem pra pensar, cara, tipo, ela em Manila, no último evento agora, ela estava com problemas respiratórios. Ela ficou lá até o final, nessa turnê lá na China. Ela teve que ficar até o final no palco. Ela não aguentou, ela ficou até o último segundo. Ela saiu escoltada do palco. Ela está dando o melhor dela, entendeu? Querendo ou não, a gente não sabe as implicações de uma menina que está há 10 anos nessa indústria, sendo vigiada, o que ela come, o que ela veste, o que ela faz. É muito complicado. E a grande verdade é que ela é um membro indispensável pro Blackpink. Ela dança maravilhosamente bem. A gente precisa da energia dela no palco. Eu acho que um dos motivos também que as pessoas estranharam é porque ela é muito necessária no palco. Por isso que é triste ver ela não tão energizada, não tão, tipo, pra cima. Porque ela é realmente diferenciada, gente. Ela é. E as Blink sabem disso, as meninas sabem disso. O que é mais lindo? Ela é dedicada a gente e ela é dedicada às meninas. As quatro são irmãs, gente. É lindo a relação dela. Elas são uma das interações mais lindas que existem dentro do Kpop. Sim, é lindo você ver elas se interagindo fora das câmeras, sabe? Você vê que tem irmandade e amor ali. Tem irmandade e amor ali, isso é lindo. Vamos conhecer a Jenny. Vamos conhecer a Jenny. Para de tacar a hate na menina, porque ela não merece nem um pouco disso que vocês estão fazendo. Ela é vida. É sério, ela é incrível. Ela é uma princesa. O Blackpink não seria nada sem ela. Assim como não seria nada sem a de Su, sem a Rosé e sem a Lisa, mas ela é realmente uma pessoa necessária. E as meninas sabem disso, o Phenom sabe disso. E é pra hora, pra você que é hater, saber disso também. Então é isso, gente. Comente aqui embaixo, deixe seu amor pela Jenny. Ou fala se você tem alguma resistência com ela também. A gente está aberto a todas as opiniões. Exato. É isso. Então é isso. Um beijo. Anjão.